Não deu trabalho ao ninguém. Não deu trabalho ao ninguém. Não deu nem para a família comprar vela, nem gastar dinheiro. Eu queria morrer assim também. Eu quero dar trabalho com a família não, minha filha não. Não morre mais? É, faz graça mesmo. Eu morro mais dentro da minha natalizada para a dedela. A natalizada que é bom para aqui, para a bochecha. O médico diz que fica pura. É, a natalizada é bom. Vai. 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 Todo mundo gosta. Eu gosto mais. Vem aqui para o lugar. Eu não amo. Eu não vou trabalhar com a jovem, mas 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 eu não vou trabalhar com a jovem. Eu não vou trabalhar com a jovem, mas eu não vou trabalhar com a jovem, mas eu não vou trabalhar com a jovem. Eu não vou trabalhar com a jovem, mas eu não vou trabalhar com a jovem, mas eu não vou trabalhar com a jovem, mas eu não vou trabalhar com a jovem. Eu não vou trabalhar com a jovem, mas eu não vou trabalhar com a jovem, mas eu não vou trabalhar com a jovem. Eu não vou trabalhar com a jovem, mas eu não vou trabalhar com a jovem. Eu não vou trabalhar com a jovem, mas eu não vou trabalhar com a jovem, mas eu não vou trabalhar com a jovem. Eu não vou trabalhar com a jovem, mas eu não vou trabalhar com a jovem, mas eu não vou trabalhar com a jovem. Bom dia, bom dia, bom dia. 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 Estação Brás, acesso ao metrô e as linhas 10 e 12 de dia, já morei com a carta do número 4, já gostava de pegar aquele trem, eu não gostava, era cheio de gente, viu, naquela época, quando eu tinha 21 anos, segurava assim, sabe, aquele trem, cheio de patetel, aqueles caras, tudo encostando na gente, assim, ó, peguei uma agulha picando, o cara safado, o rapaz encostou na casa da gente, aí eu disse, peraí, naquele tempo lá, a mulher tudo andava com agulha, esse cara que fez safadeza mesmo, olhou a mulher toda, rapaz, safado, ela enfiou a agulha nele, ela enfiou a agulha no cara, ai, eu digo, bem feito o safado, vai pro cabaré, vai, pega a mulher no cabaré, minha mulher que trabalha com ele, não, ai, oi, 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 oi.